Voltei! Olha lá! Imagina o Sans! Eu vi que elas... Aqueles... Ah, não gostei daqui não! Ah! Não gostei disso daqui! Ah, por quê? Por quê? Por quê? Olha, mostra pra ela o negócio! Meu Deus! Pare! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL